Estou passando a minha ponta E aí É tudo que a metiante Fui, você... Fui, você... Fui, você... Fui... Só vou te explicar hein, eu faria esse lance aqui, eu faria, daqui as três né, abre aqui ó, aí você vem, eu faria, eu né. Ah tá, aham é, eu faria, porque ó, olha a posição daqui ó, das quatro e olha isso aqui, era um peão e tonto. Verdade, eu só tenho feito isso, verdade, botava um seão ali e barrando aqui ó. O que não? Não acredito em que, não tem nada aí, vem aqui, estou doido, vou dar aqui? Ah, ele fechou né, essa audiência aqui, tudo bem, não é? Ah, ele fechou né, 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 ele fechou né Atenção . 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 Obrigado.